Muito obrigada, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, venho falar novamente do financiamento e dos seus problemas da Universidade da Madeira. Há oito anos que reivindicamos a necessidade de uma majoração, a necessidade de se contemplar uma componente para fazer face aos seus custos de insularidade, por referência ao fator de coesão da Lei das Finanças Regionais. Sra. Ministra, a majoração deste financiamento já poderia ter sido aprovada, mas infelizmente não o foi porque o PS votou sempre contra. Sra. Ministra, o seu antecessor prometeu inclusivamente fazer um estudo que nunca se jogou a sair do papel. Entretanto, a Sra. Ministra anunciou rever o financiamento e empurra agora os custos de insularidade para o Governo Regional, para as Câmaras Municipais, para os privados, através de contratos de Programa de Desenvolvimento Regional. Sra. Ministra, a alteração anunciada pelo Governo não é suficiente para que a Universidade faça face aos seus custos de outra preferia. Para além de não ser suficiente, não é uma solução estável, não é uma solução segura, não é uma solução automática porque faz depender sempre o financiamento da celebração de um contrato de Programa. E Sra. Ministra, o histórico do seu Governo não é famoso quanto ao cumprimento de contratos de Programa. Veja-se o caso do contrato de Programa Constituição do Urquipélago Vizinho, que apesar de anunciado há muito tempo, ainda não foi concretizada. Sra. Ministra, quem deve assumir os custos de insularidade é o Governo Central. Esta solução anunciada por si, por si só não é suficiente, precisa de ser reforçada pelo Governo da República. Precisamos de uma solução de financiamento estável, que não fique pendente e sujeita a motivações políticas e partidárias. E, portanto, Sra. Ministra, gostaríamos de saber se, para além desta solução que avançou, se está ou não o Governo disponível para ainda assim aprovar esta majoração que há muito reivindicamos, com base neste critério justo, neste critério intocável e estável de fazer o reporte por forma à Lei de Finanças Regionais, que é uma solução que se impõe a fazer. Muito obrigada.